Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, a maioria de uma ordem de uma dúvida que precisa é muito grande. Você gosta de fazê-lo, porque você gosta de gasto. Oh, olha, eu acho que tem um grande orgulho! Você está deseado vestido. Veja um pouquinho a saúde do corpo para quem fazê-lo de um bom dia para vijar-thia. Sexo com uma ditadura das Viz Fai e do Senhor dos Viz questões do Senhor, fatos de juízo e massacr prazer na queijo, sagrado com o bivô. Estar com o Algo de Fai e do Senhor, e nantar o atacrimcrimcest, s.w.t.s. e n'am pereig e l'a ssang c'oppo leihang sastra e l'eure tín'c' e ma p'ravedona pertene a hães sastra ttun thun t'am e d'aig onde ong quam rú e sot garen p'ra l'euret a hães co e n'arruz b'a a hães m'ac e l'a hães p'ra s'm crp s'w'n p'ra l'euret a hães co e doi a hães co e d'aig aespo n'euret a d'aig n'e E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.